Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Olá, humanos! É, bem-vindos... Ó, ó, tá aí, é certo. Ah, bem-vindos ao Diannaz Festival de 2032! Apenal é 2014! É, viagens no tempo são um pouco confusas, mas... Bem, vamos ao que interessa. Bem, eu aposto que vocês querem curtir o evento de vocês, mas... Eu tenho péssimas notícias. Todo mundo usando óculos aqui, preste atenção. A partir de agora, os óculos são dispositivos reconhecedores de Zygons. Aliens! Pra ser mais exato. Ah, então... Eu gostaria de pedir que vocês... Os óculos. No 3. 3... 2... 1! Agora olhe pra um parceiro... E veja se é o Zygons. Bem, eu sei que tem pelo menos um aqui. Eles estão escondidos. Eles são mais ferozes do que você imagina. Ah... Os óculos. Brincadeirinha. Ok? Eu sou só um louco com uma caixa. Eu sei que isso pode parecer um pouco estranho, mas... Com essa pequena ca... Com essa grande caixa. Essa caixa azul. Eu posso viajar no tempo e... É bem mais... Complexo. Não é a coisa linear que vocês têm como visão de viajar no tempo. Ah... Na verdade, é só um jeito de dizer que os meus efeitos especiais são uma droga e... Bem... A fatora não ajuda... A série... Eu sou... Eu sou o último da minha espécie. Das séries de 1960... Eu sou o último da minha espécie. 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 Eu sou o último da minha espécie.